Muito bem, Alex Santos e João Fernandes aí no estúdio da 98, Rádio Santa Cruz FM. Nós estamos aqui no supermercado Renascer, Rede RN Supermercado, pois é. Estamos aqui com o Luiz Ricardo, tem muitas informações pra você para este final de semana. Já se aproximou, já é quinta-feira, né Luiz? Bom dia! Bom dia, bom dia ouvintes do Interação 98. Ainda tá demorando um pouquinho pra acostumar, mas a gente tá acostumado. É o primeiro flash de 2023, graças a Deus, né? Como já é de costuma, a gente já vai começar a falar das ofertas. Final do ano, essa semana, janeiro entrou correndo já, viu? Hoje é quinta-feira, amanhã sexta, sábado, primeiro sábadozinho do ano já. Vamos começar falando das ofertas do açougue. Açougue a gente vai ter costela do peito, quilo, R$16,99. Lombo cerrado, quilo, R$19,99. Chão de dentro, R$33,99 o quilo. É, patinho verde, R$29,99. E temos a promoção hoje de ovos, ovos holanda também, R$14,99, viu? Aí fora as ofertas de açougue, a gente tá com hortifrute. Cebola branca, R$5,29 quilo. Maracujá, R$7,49. Tomate, R$4,39. E cenoura de R$3,25. Fora as ofertas de açougue, de hortifrute, Temos também mortadela friado, R$7,99 quilo. Arroz parbolizado mariano, R$3,89. Temos BL da Betânia, R$900 ml, R$2,99. Temos alho, R$18,99 quilo. Flocão forte milho, R$400 gramas, R$1,19. E filé de peito bandeja, sadia, R$16,49. Muito bem. Esses preços aí, Luiz, durante todos os finais de semana? Isso, até sábado. Esses já estão valendo já, desde hoje até sábado já. Alguns já estão desde segunda-feira. Aí qualquer coisa vem aqui pra... Fora esses tem outra, porque não dá o flash, é rápido. Não tem como a gente falar todos, não. Então são vários itens em promoção aqui no supermercado Renascer, que faz parte aí da Rede R&D Supermercado. Isso, várias coisas. E no primeiro flash do ano, não esqueça dos alôs, não. Manda um alôzinho de fato, manda um Boa Vista. Porque ela disse que salvado, quando é você que manda, viu? Alô, minha amiga Fátima. Um abraço pra você e pra todos aí em Boa Vista, todos no rural, pessoal lá do Bastido Roçado também, que são clientes aqui do Renascer, não é, Luiz? Isso, são. A gente tem uma clientela boa, graças a Deus, no sítio. Bastido Roçado, Sito Exu, Feijão, Queimadas. Essa região aqui do entorno de Santa Cruz, graças a Deus, vem muita gente aqui. O sábado tá lotado. Muito bem. E o horário de atendimento aqui do Renascer? O horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às oito da noite. Sábado, de seis da manhã às oito da noite. Domingo, de sete a meio-dia. Muito bem. Luiz, valeu, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, é um ótimo dia pra vocês. Valeu aí, Luiz Ricardo, trazendo as ofertas, Alex Santos e João Fernandes, para esta quinta-feira, valendo até sábado, aqui no supermercado Renascer. Segue vocês aí no estúdio da 98.3. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.